Mar do Sertão, José convida Tertulinho para casamento, você faça como quiser. Falta pouco para José, Sérgio Guizé, e Candoca, Isadora Cruz, subir ao altar, em Mar do Sertão. Depois de convidar Don Tião, Marco França, ex-matador que tentou acabar com a vida do vaqueiro. O casal também chamou Tertulinho, Renato Góes, para a cerimônia. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira, 27, José visitou a fazenda Palmeiral e ficou surpreso ao ver o irmão assumir dos negócios da família. Coronel Tertulinho, vim aqui lhe convidar para meu casamento com Candoca, disse o ICO da JM Chada. Tertulinho foi pego de surpresa com a do irmão, já que existe uma rixa fervorosa entre os dois. Olhe, você faça como quiser, apressa, não dê as caras, isso não vai mudar o que realmente importa. Candoca e eu, a gente vai ser marido e mulher, afirmou José. O noivo de Candoca sabe que a trégua com o irmão não vai durar por muito tempo. Por isso, José aproveitou o reencontro com Tertulinho e perguntou se ele foi o mandante de sua tentativa de assassinato, Tertulinho. Foi você quem contratou um matador para tirar a minha vida? Suzy Lopes, a atriz responsável por dar a vida a maior fofoqueira de Canta Pedra. Flagrou Marcelo Adnetti nos bastidores de Mar do Sertão, ao lado dos novos ricos da cidade. Timbó, Henrique Dias, e Tereza, Clarissa Pinheiro, Noé Dantas, personagem do humorista. Faz uma refeição tranquila, elogia a comida, mas não é possível entender o que eles estão conversando. De acordo com o Guiçou, o personagem de Adnetti vai chegar na trama da novela das seis para desvendar vários mistérios dos moradores de Canta Pedra e jogar no ventilador histórias inacreditáveis do passo do povo. Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos famosos.